Bom, então, é o... É quem me conhece melhor, afinal de contas. Bom, já que eu quero apresentar, é um prazer termos aqui José Ferreira Alves, da Universidade do Porto, que trabalha com teoria ergódica e sistemas dinâmicos em geral. E ele vai falar hoje sobre o estado de equilíbrio para potenciais hiperbólicos. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado também ao IMPA e às pessoas do IMPA por me darem a possibilidade de falar aqui no seminário. Como o Wilton disse, eu vou falar sobre estabilidade de equilíbrio para potenciais hiperbólicos. Este trabalho é muito baseado num trabalho prévio do Marcelo, Marcelo Viana, com a Vanessa Ramos. É um trabalho em conjunto com a Vanessa Ramos e com a Jacqueline Sequeira, que está aqui. As perguntas depois podem ser feitas a ela. Ok. Bom, eu vou começar com uma introdução bastante geral. Esta palavra está preparada para um público não tão especialista. Eu acredito que aqui no IMPA as pessoas sejam muito especializadas nesse tipo de coisas. Mas também nunca é demais a gente rever algumas coisas e até por uma questão de linguagem, notação, é sempre bom rever mesmo aquilo que a gente já sabe. Portanto, vou começar por dizer o que é que são os estados de equilíbrio. Vamos considerar... Estas podem ser definidas em geral para funções contínuas num espaço métrico compacto. Mas na verdade depois a gente vai considerar funções diferenciáveis, classe C1, numa variedade. Mas as primeiras definições podem ser introduzidas mais geralmente. Portanto, vamos assumir que temos uma transformação contínua num espaço métrico compacto. Bom, eu vou usar este P de X para o espaço das medidas de probabilidade definidas nos borelianos do espaço métrico X. E vamos considerar neste conjunto de probabilidades a topologia fraca estrela. Como vocês sabem, significa isto. que uma sequência de probabilidades converge para uma ou outra se os integrais de funções contínuas tiverem aquela convergência. Dentro deste conjunto de probabilidades vamos considerar uma classe especial, que são as probabilidades invariantes por T. E que eu vou usar P de T de X. E vamos também considerar a entropia... Mais adiante eu vou definir a entropia, mas agora eu quero chegar rapidamente ao resultado principal. Portanto, esta vai ser a mutação, a entropia da transformação com respeito a uma probabilidade invariante. Dado um potencial... Potencial é uma palavra meio pomposa para dizer uma função do espaço, no espaço, no R, que é o conjunto de números reais. Isso vamos chamar potencial. Potencial ou observável também, na verdade é uma função. Uma quantidade que a gente vai observar. Há uma motivação para esta terminologia, que vem da mecânica estatística e tal. Dizemos que uma probabilidade é um estado de equilíbrio, e portanto referimos ao par, para um par que é a dinâmica. Nós vamos aqui especificar o par porque na verdade nós vamos é querer mudar a dinâmica, perturbar um pouco e ver o que acontece. Portanto aqui vai haver sempre o par envolvido, a dinâmica não vai estar fixa. Mas dizemos que é um estado de equilíbrio para o par dinâmica, potencial, se acontecer isto. No fundo, temos um princípio variacional, temos estas quantidades. Há toda uma motivação para isto, eu não vou entrar por aí, vamos pensar neste problema de um ponto de vista matemático. Vamos pensar nestas quantidades e vamos ver, perguntar se este supremo, o supremo sobre aquilo tudo, é realizado por alguma medida dentro deste espaço de probabilidades invariantes. E se for realizado, dizemos que essa medida é um estado de equilíbrio, portanto é um princípio variacional que nós queremos estudar. E é esse o nosso problema. Só como observação, se nós pensarmos num potencial nulo, nós temos na verdade uma medida de máxima entropia. E já agora as medidas de SRB, para quem sabe o que elas são, são casos particulares também de estados de equilíbrio, aí para o potencial que é o logaritmo do determinante de T. Portanto, na verdade, estamos pensando aqui em T definida numa variedade e funções, pelo menos, de classe C1. Ok? Portanto, são casos particulares, medidas de máxima entropia e medidas de SRB, são casos particulares de estados de equilíbrio para certos potenciais. Portanto, há todo o interesse em estudar este tipo de coisa. A teoria vem lá dos anos 70, para sistema... Eu aqui só vou, eu vou referir aqui alguns nomes, certamente eu vou esquecer muita gente que devia ser lembrada, mas os nomes também que eu vou referir vão se referir só a sistemas de dinâmicas discretos. Os primeiros nomes que vão aparecer, eles também fizeram trabalho em sistemas contínuos, mas aqui eles estão mais preocupados com os discretos, esse tipo de sistemas dinâmicos que eu acabei de falar. E, bom, tem os trabalhos clássicos do Sinai, Ruel, Bowen, e o Alters também aparece aí na jogada, nos anos 70 ainda, e eles fizeram um imenso trabalho para shifts com números finitos de símbolos, subshifts de tipo finito e blá, 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 porque isso tem muito a ver com a dinâmica uniformemente parabólica, via partidões de Markov e tudo isso que vocês sabem. Depois, não tão clássicos, já deste milênio, os trabalhos do Buzi, do Sarig, do Yuri Lima, que foi aluno aqui, onde tem trabalhos bastante interessantes para shifts, agora com infinitos símbolos, para dinâmicas não uniformemente hiperbólicas, que a gente não pode codificar com um número finito de símbolos, portanto, eles têm todo um trabalho aí. Há também uma linha de dinâmica, uma linha muito particular, onde eles usam técnicas muito particulares, dinâmica unidimensional. Onde eu ponho aqui alguns nomes, seguramente estarei esquecendo muitos outros, mas, por exemplo, o Pezinho, o Samuel Senti, o Mike Todd, o Hofbauer, Keller, todos eles têm trabalhos nesta linha. E há também aí uma turma, e aí uma turma grande aqui do IMPA, para sistemas não uniformemente hiperbólicos. Identifico aqui muitos nomes, tem gente conhecida, provavelmente todos. Bom, aqui tem gente que não é do IMPA, tipo o Clima Naga, que foi aluno em Penn State, o Fischer, o Thompson, americanos, não sei quanto, o Renaud Leplé d'Or, que é da França, e certamente outras pessoas, por aí ter posto aqueles três pontinhos. Provavelmente estou esquecendo de alguém até que está na sala, mas peço a minha desculpa. Bom, uma vez, portanto, estes resultados são essencialmente para dar condições para a existência, e depois a unicidade, ou, enfim, por exemplo, na parte não uniformemente hiperbólica, pelo menos assegurar o número finito, nem sempre são únicos, pelo menos assegurar o número finito de estados de equilíbrio. E uma vez que temos estes resultados sobre a existência, e, por exemplo, a unicidade, podemos pensar, o que acontece se a gente mudar um pouco o potencial, mudar um pouco, quer dizer, fazer uma pequena perturbação do potencial, uma pequena perturbação da dinâmica. O que é que acontece? Há continuidade? Essa é a grande questão, uma questão bastante natural, uma questão de estabilidade, nesse sentido. E, portanto, esta é a questão que nos interessa aqui, é sobre isto que eu vou falar hoje. Vamos, então, ser mais específicos agora, começar a introduzir, portanto, eu vou dar condições suficientes para que a resposta seja afirmativa, isto é, tenhamos a continuidade dos estados de equilíbrio. Portanto, eu vou ter as classes onde eu vou pensar esses sistemas dinâmicos, e potenciais. Portanto, vamos agora para conjuntos X, agora, eu uso X para espaços métricos compactos, e T para transformações contínuas, e depois uso M para variedades, e F para funções diferenciáveis, ok? Portanto, vamos considerar um conjunto, que eu vou chamar de F, de funções que são difios locais. Isto não se aplica, o que eu vou fazer aqui, não se aplica a funções com conjuntos críticos, por exemplo. Aí a coisa fica bastante mais complicada, a gente sempre começa pelos casos mais simples, e desde que não seja tão simples, que a gente não resolve atrivialmente, passa a ser interessante, não é? Portanto, nós vamos considerar funções que são de classe C1, e são difios locais, derivada invertível. E vamos considerar esse espaço, vou falar em proximidade aqui, portanto, para a tipologia C1. Os observáveis vão ser um pouco mais do que contínuos. Já na teoria clássica, por exemplo, para termos a unicidade, nós precisamos de mais do que continuidade, precisamos de holders. E aqui vai ser o mesmo caso, vamos considerar observáveis holders. São funções holders, e vamos considerar também neste espaço, CαM, um α fixado, e vamos considerar aí também a norma Cα. E vamos considerar depois o produto, que eu vou considerar pares, não é? Vamos considerar o produto, e que eu vou, obviamente, considerar com a tipologia produto. E depois vamos, bom, eu gostaria de dizer alguma coisa logo para esta classe bastante geral, mas enfim, a gente não vai conseguir dizer isso. Vamos ter lá dentro alguma classe especial, e eu daqui a pouco vou já dizer quem é essa classe especial, por exemplo, vou dar mais condições, para que a gente possa responder afirmativamente ao problema. Eu vou assumir em particular que, dentro desta classe, cada, aqui é state, falta um T, cada elemento, portanto, cada par dinâmica potencial, tem um único estado de equilíbrio. Ok? E, portanto, a nossa questão é saber se esta função é contínua. Portanto, a que associa, dentro desta classe, tem um único estado de equilíbrio, o seu estado de equilíbrio, que é o chamado new Fφ, saber se esta função é contínua. Portanto, é este o nosso problema. Vocês, certamente, já conhecem uma classe onde isto acontece, que é a classe das funções uniformemente expansoras. Funções uniformemente expansoras, se por alguma escolha de métrica rimaniana e por algum sigma menor que 1, nós tivermos a norma da inversa da derivada ser sempre menor que um certo, uma constante menor que 1. Bom, isto era preparado para não especialistas, portanto, eu já dava aqui um exemplo de uma transformação uniformemente expansora. Por exemplo, vocês pensam no R e N, uma função que passa ao quociente, que exalta o valor de todos maiores que 2, e depois passam ao quociente, tem no torno, uma variedade compacta e tal. E agora, eu chamo o E ao conjunto das transformações uniformemente expansoras. É o resultado, lá da teoria clássica, por exemplo, do Bowen, que diz que cada elemento, portanto, cada par, portanto, um sistema dinâmico uniformemente expansor e uma função holder, vai ter um único estado de equilíbrio. Então, bom, o resultado, eu digo aqui que é meu, da Vanessa e da Jacqueline, obviamente, eu não estou a desenvolver esta teoria para chegar a este resultado. Digamos que é um corolário de um resultado que eu vou dar mais geral. Mas, em particular, aplica-se aqui, portanto, isto pode ser visto como um exemplo de aplicação. Portanto, é que o estado de equilíbrio é único e varia continuamente. Então, quais são as condições mais gerais? Bom, as condições mais gerais vai ser, em vez de termos a F uniformemente expansora, nós vamos ter aquilo que se chama, pelo menos, em algum conjunto de pontos, não uniformemente expansora. E não uniformemente expansora, é isto, em média, nós temos aquilo que tem as uniformemente expansoras. Em média, somos um certo conjunto de pontos. Eu vou chamar esse conjunto de pontos onde temos, em média, a expansão, que é não uniforme. Eu vou chamar esse conjunto sigma-C de F. Ok? Portanto, sigma-C de F é um bom conjunto de pontos onde a expansão não é uniforme, mas, em média, a sintótica tem algum tipo de expansão sobre as órbitas. Ok? Portanto, é um conjunto de pontos cujas órbitas têm esta propriedade. Bom, nós dizemos que um potencial é C hiperbólico. Este C tem a ver com esta constante C que a gente define aqui. É C hiperbólico se a pressão topológica, e eu ainda não defini, eu acredito que muitos de vocês saibam, aqueles que não souberem, daqui a pouco eu vou definir. Como eu disse, estou querendo chegar rápido ao resultado principal. É qualquer coisa, há uma noção de pressão topológica. Por exemplo, a entropia topológica é um caso específico de pressão topológica para o potencial nulo. E se a pressão topológica da Φ, ela for a um conceito de pressão relativa a um subconjunto, ela coincidir com a pressão relativa a este subconjunto aqui. O subconjunto onde nós temos a expansão na uniforme. são potenciais que têm, em um certo sentido, alguma hiperbolicidade, porque a pressão deles está sobre aquele conjunto onde há algum tipo de expansão. São estes os potenciais. E vamos, então, definir a classe, que é, estas condições aparecem no trabalho prévio do Marcelo com a Vanessa. Não é novidade, já trabalho sobre isto. São exatamente as mesmas condições. e, portanto, a nossa classe, a classe H, aqui vou chamar HCPT, é com este Czinho que a gente fixa, é o conjunto dos pares dinâmica F, C1, difio local, e os potenciais são C-hiperbolic, ou seja, a pressão relativa a este conjunto aqui coincide com a pressão do potencial. Ok? Eu vou considerar dentro desta família ainda uma família mais especial, que é a seguinte. Portanto, são os elementos aqui cuja pré-órbita é densa. Isto acontece, por exemplo, se o sistema for fortemente topologicamente mixing, isto é, se qualquer aberto no número finito iterados virar o espaço todo. Se isso acontecer, esta propriedade é válida. Vocês certamente conhecem muitos exemplos de sistemas que têm essa propriedade de qualquer aberto virar tudo. Por exemplo, as uniformemente expansoras. Mas há mais transformações não uniformemente expansoras. Daqui a pouco vou dar uma verdadeiramente não uniformemente expansora onde isto acontece. Uma condição bastante razoa, uma condição topológica. Qual é a vantagem desta condição? Qual é, digamos, porquê que ela aparece? É que o trabalho do Marcelo com a Vanessa, eles provam que portanto, pares aqui têm um número finito de estados de equilíbrio. E se estiverem aqui, isto é, se a pré-órbita de qualquer conjunto for... Na verdade, eles não precisam que seja para qualquer ponto de M, basta só no sigma de C. Aqui a gente precisa em M, já vão ver porquê lá mais adiante. Mas de qualquer maneira, um caso particular, se o potencial e a dinâmica estiverem ali, então o estado de equilíbrio é único. Portanto, passamos a estar nas condições da definição de estabilidade do equilíbrio. e o nosso resultado, que eu chamo aqui de teorema principal, não é para que seja melhor que os outros, é porque é o resultado que nos traz aqui, que eu quero falar sobre ele. O teorema principal é que classes que tenham esta propriedade, elas são equilíbrio, temos estabilidade do equilíbrio. Isto é, ele é único, isso já sabíamos pelo teorema da Vanessa com o Marcelo, e varia continuamente na tipologia fraca-estrela, com o sistema dinâmico. É isto o resultado principal, é isto que eu vos quero convencer, que é verdade. Vamos ver, como eu disse rapidamente, este tipo de sistema já aparece muito aí, enfim, veio de um trabalho meu com o Marcelo e o Cristian, já na verdade, já vinha de trás do manhã esse este tipo de ideias, o Crele explorou bastante, Paulo Varanda, toda uma turma para aí adiante, esta classe de exemplos, aqui é um caso particular, só para vocês terem a ideia, aqueles que não conhecem, que existem sistemas verdadeiramente não uniformemente expansores, que não são uniformemente expansores. E a ideia é, vocês pensam num conjunto, num sistema, numa transformação uniformemente expansora, e por exemplo, vão a uma vizinhança de um ponto fixo e criam ali uma região ruim, fazem uma perturbação, não tão pequena, que permita que lá não esteja a expandir. Reparem que eu estou a dizer aqui, o que deve ser lido é, esta condição permite que, por exemplo, no ponto fixo, a gente não tenha expansão, por exemplo, alguma direcção contrativa. Ok? E, no resto, fora, temos a expansão. Portanto, vai acontecer que para muitos pontos, em média, a gente vai ter expansão, e, vem já dado o trabalho do Crello e Oliveira, que, se o potencial tiver variação pequena, e o que é a variação pequena? Na verdade, esta classe é descrita nesses papers aí para trás, com um pouco mais de generalidade. Estou aqui a fazer o caso mais simples para entenderem rapidamente. Se o potencial tem a variação pequena e a variação é o supremo e o ínfimo disto, no máximo, o logaritmo do grau da transformação, então o potencial é ser hiperbólico. Bom, então, se considerarmos para esta classe de exemplos, os difeoromorfismos C1 que satisfazem H1 e H2, e considerarmos Φ com pequena variação, vão ser ser hiperbólicos, e, portanto, esta classe também pode ser escolhida de maneira que seja, tenha aquela propriedade da pré-órbita ser densa, e, portanto, se tivesse a propriedade da pré-órbita ser densa, vai ter uma única medida, e, portanto, nós, como corolário, aplicamos o treino principal e temos que o equilíbrio vai variar continuamente com a dinâmica potencial. Há alguma pergunta do Henrique? Tem. Sim, sim, diz. Fez a pergunta em inglês ou em português? O Henrique pergunta quais são os resultados negativos conhecidos? Negativos? Ele fala isto é casos onde é claro que há descontinuidades. Bom, em difícil local eu não conheço. Existem transformações com conjuntos críticos, por exemplo, na família quadrática. Por exemplo, a medida da SRB pode não ser contínua. não existe. Agora, difícil local talvez não exista contra-exemplo. Bom, não começo ainda do trabalho. Portanto, os contra-exemplos que eu conheço é para transformações com conjuntos críticos. Bom, eu poderia conjeturar que sem conjuntos críticos não há contra-exemplo, mas também não me vou atrever a tanto. bom, bom, talvez na intermitente. Bom, mas não sei. Eu também não sou um grande especialista no assunto. Estou começando a ter essencialmente o meu primeiro trabalho nesta linha e também não vou atrever a tanto. Ok, portanto, tem aqui uma classe de exemplos positivos, no sentido de que a medida varia continuamente, o estado de equilíbrio varia continuamente. Bom, então vou aqui relembrar rapidamente, portanto, eu tive alguns conceitos que eu falei lá atrás que eu não introduzi, só para quem não lembra rapidamente. Portanto, eu vou falar primeiro da entropia métrica. Portanto, definimos a entropia de uma partição. A partição aqui é uma família contável, numerável, de juntos, cuja união tem medida total. Portanto, não é a partição no sentido conjunto, é a partição relativamente à medida. Portanto, definimos a entropia da partição como isto, a soma dos μ vezes o logaritmo de μ. Tem que haver uma convenção porque os p's podem ter medida nula, portanto, 0 vezes o logaritmo de 0 é 0, corresponde ao limite quando x vai para 0. Depois, consideramos esta sequência de refinamentos. Definimos a entropia da partição... A entropia, podemos pensar como da transformação, como da μ. Aqui, na verdade, vou definir a entropia do par, porque vão variar e, portanto, é conveniente definir a entropia do par com respeito à partição p, como este limite aqui, este limite conhecido com aquele ínfimo, isto é tudo clássico, isto existe, aquele ínfimo, este limite. E depois definimos a entropia da transformação da medida como o supremo sobre todas as partições. Isto é a entropia métrica. Depois temos a pressão topológica, que eu falei lá na definição, não é? O que é a pressão topológica? Portanto, de um observável relativamente a um sistema dinâmico, para isso nós consideramos as bolas dinâmicas, que é o conjunto dos pontos que acompanham a trajetória, a bola dinâmica relativamente a um ponto, tempo n e uma certa distância delta, portanto, é o conjunto de todos os pontos cuja órbita acompanha a órbita do ponto de referência até o iterado n, a menos desse delta. Definimos S n phi, que é a soma de Birkhoff, portanto, a soma ao longo da trajetória, nos n primeiros iterados, e depois, esta é uma notação, não é muito standard, não sei se quer se há uma notação standard para isto, quando eu ponho S n, portanto, é a soma de Birkhoff, quando eu ponho S n delta, é a soma, é o supremo sobre os elementos na bola dinâmica da soma de Birkhoff, ok? Portanto, este delta aqui quer dizer que eu vou tomar o supremo na bola dinâmica centrada no X, o tempo n. Para cada n, vamos considerar as famílias de todas estas bolas dinâmicas, e vamos considerar famílias com tempos grandes, portanto, que acompanham durante muito tempo, a partir de um certo n, e depois, dado um conjunto, um subconjunto do X, mais uma vez aqui eu não preciso de estrutura diferenciável, de variedade, nem diferenciável, porque isto funciona para dinâmicas contínuas em espaços médicos compactos, portanto, há um subconjunto, nós vamos considerar Fn λ como o conjunto das famílias inumeráveis que cobrem λ. E depois, relativamente a um conjunto invariante, nós vamos definir isto aqui. Bom, isto é, aliás, é um caso particular se vocês pensarem em fi igual a zero da entropia topológica, portanto, isto é muito parecido com a definição da entropia topológica, temos o ínfimo sobre todas essas coberturas no máximo inumeráveis destas quantidades aqui. Depois é o caso, é o típico, nós temos aqui vários parâmetros, temos o Δ, temos o Γ, temos o N, vamos começar por fazer o N para infinito, vamos tomar as bolas cada vez mais menores, não é? E depois vamos fazer o, ah, atenção, isto aqui tem aquela propriedade, este MT, tem a propriedade de ser zero, lá perto do infinito é zero, e depois chega um momento onde dá o salto e passa a infinito, tipo a dimensão de Hauser, portanto, é o momento do salto, a pressão acaba por ser o ínfimo sobre todos os Gamas onde é zero, e depois fazemos, fazemos o Δ, aqui já fizemos o N para infinito, aqui o, portanto, o Gamma também vai desaparecer, porque nós tomámos o ínfimo sobre o Gamma, e depois fazemos o Δ para zero e temos aí a pressão relativa ao conjunto, ok? Portanto, o potencial ser hiperbólico, lá o que nós tínhamos atrás, é quando eu coloco aqui o Sigma C de F, a dinâmica naquele caso é F. Portanto, nós definimos a pressão relativa a um subconjunto, portanto, o que é a pressão? A pressão é a pressão relativamente ao subconjunto, coincidente com os passos total, ok? E temos, tem esta boa propriedade, que a pressão, portanto, a pressão no conjunto total, é o supremo das pressões sobre o subconjunto e o seu complementar. Isto aqui é a notação. A notação não é muito agradável porque há um C no Sigma C e há aqui um C agora em expoente, este sente nada a ver com o outro, este é o C, enfim, é uma notação bastante usual para complementar um conjunto. Aqui o M é X, não é? Há um teorema do Walters que faz uma aponte entre os estados de equilíbrio e a pressão. um teorema que vem lá dos anos 80, eu creio que comece dos anos 80, não é? E o teorema que vem dos anos 80 que diz que a pressão topológica é o supremo de aquelas quantidades que a gente quer encontrar uma medida que maximiza. Ok? Portanto, nós no fundo queremos uma medida cujo, cuja entropia mais o integral coincida com a pressão. É isso que, quando a gente vai a procura de estágio de equilíbrio, é isso. bom, vamos então agora dar uma ideia da prova do teorema. Para isso, eu vou introduzir uma noção de cone num espaço de Banach. Eu preciso de uma noção de operador positivo e os cones servem para isso, em particular. Dizemos que um subconjunto é um cone se acontecer estas duas propriedades que são razoáveis. quando multiplica por um escalar maior ou igual que zero e continua dentro do subconjunto e a intersecção com o seu simétrico sobra só o vetor nulo. Um cone define uma relação de ordem. A relação de ordem x é menor ou igual que y se y menos x estiver no cone. Eu vou já dar um exemplo onde fica bastante claro isto. E o cone diz-se normal se acontecer isto. Se sempre tiver... Portanto, passamos a ter uma noção de elemento positivo que é x menos... x é maior ou igual que zero. se x menos zero estiver no cone. Ou seja, se o x estiver no cone. Portanto, o cone no fundo define os elementos positivos. E depois, se tivermos esta relação para elementos positivos se o x for menor ou igual que y, a norma do x é menor ou igual que a norma do y, eventualmente multiplicado por uma certa constante. Mas, essencialmente, moralmente menor ou igual. O exemplo é este. Vocês consideram o espaço de Bannock das funções contínuas com a norma usual, a norma do supremo, o conjunto das funções não negativas. É um cone e é fácil ver que, aliás, neste caso, nós temos a norma ou o supremo, temos o gama igual a 1. Então, um exemplo. E, na verdade, é o exemplo que nos interessa. Eu vou fazer aqui um pouquinho de teoria, mas para aplicar a este exemplo, enfim, vamos introduzir o operador de transferência aqui. depois, tendo um operador, ele é positivo se ele preservar as funções positivas, as funções, os elementos, que no caso vão ser as funções. Se ele for positivo, vai preservar a relação de ordem, enfim, está tudo relacionado, não é? Pela linearidade. Temos também o espaço dual, que é o conjunto dos funcionais, definidos no espaço lineares e limitados, temos espaços de Bannock, não necessariamente de dimensão finita. Temos o operador dual, que é definido assim, é a maneira standard, não é? E depois temos um resultado, que é consequência de um resultado mais geral de Mazur, que diz que se tivermos um espaço de Bannock ordenado, é uma relação de ordem parcial, ordenado por um cone, com o interior não vazio, e T, um operador positivo, limitado positivo, então, o raio espectral de T é um alto valor do operador dual. Dá-nos uma condição para termos um alto valor do operador dual. Um resultado bastante interessante. Quem não se lembra do que é o raio espectral, pode tomar isto como definição. Normalmente não é esta a definição, mas esta é uma propriedade que o raio espectral tem, aquele limite das raízes enésimas, da norma enésima do operador, da potência enésima do operador. Ok? Sim? Diga. Se a entropia topológica for contínua, como foi o caso dos dífios infinitos de superfície, e se existisse a medida de máxima entropia, daria para afirmar que esta última se mexe continuamente? Como é? Sim? Se daria para afirmar que a medida de máxima entropia se mexe continuamente. sim, é um caso particular com o fio igual a zero. Só se você sabe que a entropia fosse contínua, com isso já daria para garantir que a medida que a entropia é contínua. A medida de entropia que maximiza a entropia topológica, estou pensando no... É a pressão do potencial zero, né? Eu também não sei se eu entendi. Ele escreveu sim, 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 em geral, em geral. acho que tem muito pouco resultado sobre... acho que tem muito pouco resultado nessa área e acho que achar uma descontinuidade, ou seja, no íntimo você está querendo ver uma transição. Mas eu aqui quero um resultado afirmativo. É, não, ou seja, mas aí você estaria se dissesse que varia continuamente, em particular, moralmente, em boa parte dos casos, você está dizendo que a transição de fase tudo é um problema bem buscado achar exemplos de transição de fase dessas coisas. Então, em geral, as pessoas não têm quase resultado nenhum sobre essas coisas. Bom, a resposta eu não sei. Para saber melhor. Mas em hipótese geral, uma coisa é você botar uma estrutura epibólica forte para poder... Eu devo dizer que nós, em particular, aqui na prova do resultado, nós vamos ver que a pressão topológica varia continuamente. É um passo importante para esta prova. Mas não chega a isso. Precisamos de mais. e, em particular, o facto de potenciar a lei epibólica, é isso que eu estava pensando a ver. Mas o facto de potenciar a lei epibólica não é só para isso. Ela aparece mais em outros lugares. Portanto, a resposta é não sei. O processo topológico é a condição e diz que o estado é um nível de mágico porque é para poder assim infinito. Não, mas mesmo assumindo que é única, vamos assumir que é única, por alguma razão era única. Mesmo assim, não sei. A resposta é não sei. Quer dizer, na nossa prova, vamos ver a variação da pressão topológica contínua, mas precisamos da informação do que potenciar a lei epibólica para mais alguma coisa. Bom, como eu disse, nós vamos querer aplicar isto, portanto, os cones, isso que eu introduzi antes, na verdade, nós vamos agora pensar no E, o espaço de Vano, como o espaço das funções contínuas com a norma de Supremo e o operador T que nos interessa na verdade é este, é o operador de transferência, que é definido assim, portanto, associa uma função contínua a esta nova função contínua que é definida assim, sobre a soma das pré-imagens, da exponencial, reparem que o Φ está fixo, aqui tem dois Φs, mas há um Φ bola e um Φ não bola, o Φ bola está fixo e o que está variando são estes Φzinhos aqui. Portanto, esta é a definição usual do operador de transferência e vamos considerar este cone, portanto, eu quero aplicar aquele lema de Mazur, vamos considerar este espaço, C0M, que é o meu E, com o cone das funções não negativas, como eu tinha dito há pouco, é um cone, vai introduzir uma relação de ordem e é muito fácil ver que este operador é um operador positivo em relação a esse cone e é limitado também em relação à norma de Supremo. Pelo teorema de Ries-Markov, portanto, o lema de Mazur, ele dá uma condição para o raio espectral do operador ser um alto valor do operador dual. O operador dual aqui está definido no dual das funções contínuas, como vocês sabem, pelo teorema de Ries-Markov, pode ser identificado com o espaço das probabilidades e isso é bastante interessante e vai nos ajudar bastante, vai dar probabilidades. Nós temos esta propriedade de dualidade, temos também que o operador os cíveis iterados do operador de transferência são também deste tipo onde o que vai acontecer é que vai aparecendo ali as somas de Birkhoff naquela exponencial e as preemais obviamente sobre os FNs. Nós temos esta propriedade por ele ser um operador positivo tem esta propriedade interessante que a norma do em particular a norma do operador é a norma do operador aplicada à função constante igual a 1. e por causa disso a gente consegue deduzir rapidamente que o raio espectral do operador o raio espectral do operador é naturalmente majorado pelo grau da transformação vezes exponencial do supremo da FI e isto tem tudo a ver com esta fórmula pensem para N igual a 1 e claramente a norma vai ser majorada por aquilo e vocês sabem que a norma majora o raio espectral portanto é muito fácil ver aquilo e enfim brincando também com aquilo a gente consegue ver esta majoração à esquerda isto vai ser importante este enquadramento do raio espectral não é muito importante que seja bom algo importante que seja também com esta forma mas o que nos importa essencialmente é que seja limitado esteja num intervalo limitado bom então vamos à custa deste operador dual vamos construir uma medida que não é aqui vou usar várias coisas do trabalho prévio do Marcelo com a Vanessa construir uma medida que é chamada a medida de referência e na verdade os estados de equilíbrio são medidas absolutamente contínuas com respeito a essas medidas de referência portanto aqui para esta primeira parte eu não vou reparem que nós temos um HC que é o conjunto dos pares dinâmica potencial hiperbólico e depois temos o HC estrela que é juntar-lhe uma hipótese mais que é das pré-órbitas serem densas para esta primeira parte eu não preciso das pré-órbitas densas portanto vou assumir só que tem HC portanto ordenado pelo lema de Masur uma aplicação diretíssima nós temos que o raio espectral do operador é um alto valor do operador dual e portanto há de existir uma alta medida associada a esse alto valor que eu vou chamar de Ni Fi Fi essa é a tal medida de referência ela não é necessariamente uma medida invariante mas é uma medida de referência bom há um trabalho no trabalho do Marcel com a Vanessa eles provam que isto é razoável acontecem muitas circunstâncias que o raio espectral coincide com a exponencial da pressão topológica ou se vocês quiserem a pressão topológica é o logaritmo do raio espectral esta é uma informação importante para nós também o nosso próximo objetivo como eu disse é um passo importante na nossa prova ver que a pressão topológica varia continuamente com o F e com a Fi para ver isso o nosso próximo objetivo é ver que vamos querer ver que a pressão topológica varia continuamente vamos ver que o raio espectral do operador é o único alto valor do operador dual isso vai nos permitir depois ver que a pressão topológica varia continuamente com F e Fi este é o nosso próximo objetivo é ver que este aqui é o único alto valor real vamos assumir que tem outro alto valor espera aí para provar isto eu vou precisar de introduzir um pouquinho mais de informação sobre dinâmicas não uniformemente expansoras em particular preciso introduzir tempos hiperbólicos imagino que já conheçam tempo hiperbólico significa que enfim nós temos expansão na uniforme num certo ano é tempo hiperbólico quando as médias para trás satisfazem esta boa condição há um lema de police eu usei isto na minha tese nos anos 90 há um lema de police que diz que se tivermos expansão na uniforme que é o que isto quer dizer vão existir infinitos tempos hiperbólicos na verdade existem mais que infinitos existe com densidade positiva no infinito se chamarmos a Gaiano o conjunto de pontos tem tempo hiperbólico no tempo N os tempos hiperbólicos esta é uma das probabilidades fundamentais dos tempos hiperbólicos que é parte de um trabalho meu com Cristian Bonatti e Marcelo Viana é a existência desta contração uniforme nos tempos hiperbólicos há uma constante delta 1 bom nós costumamos falar em pré-bolas aqui são as bolas dinâmicas as bolas dinâmicas vão todas no tempo hiperbólico elas vão todas numa bola de um certo raio delta 1 uniforme e quando nós olhamos para trás temos contração uniforme e falar de uma maneira muito boa é que não depende nem do x onde temos o tempo hiperbólico apesar de estarmos num contexto não uniformemente hiperbólico não depende do x nem do iterário que a gente está a considerar na verdade ele depende da expansão não uniforme que a gente tem o c é da expansão não uniforme ok portanto tem tudo esta é uma probabilidade que as transformações uniformemente expansoras têm quando a gente considera as pré-imagens como é que se chama os ramos da inversa tem esta propriedade e os tempos hiperbólicos têm esta coisa de boa que é há uma certa uniformidade nos momentos bons ok vamos então como eu tinha dito o nosso próximo objetivo é ver que o raio espectral do operador é o único autovalor do operador dual ok vamos então assumir que temos um autovalor e eu vou querer ver que este lambda coincide com o raio espectral ou seja coincide com o lambda fφ foi a anotação ok portanto se ele é um autovalor tem uma automedida bom isto é também trabalho prévio por exemplo há muita gente mas em particular neste contexto da Vanessa com o Marcelo é que estas medidas têm na verdade eles fazem para a medida associada ao raio espectral e a medida de referência mas as contas que eles fazem adaptam-se aqui na verdade só usam esta propriedade portanto temos esta propriedade a existência de Jacobiano e mais Jacobiano é dada daquela forma é a forma canónica neste tipo de coisa e portanto são duas propriedades importantes mais uma que eles fazem também no caso específico mas que funciona também neste caso neste caso é se for um autovalor se for uma automedida associada a um autovalor não precisamos mais do que essa informação é chamada propriedade de Gibbs mas eu aqui até puse a vermelho ela é propriedade de Gibbs nos momentos bons nos tempos hiperbólicos a propriedade de Gibbs é a medida em relação a esta medida de referência da bola dinâmica ser comparável com esta exponencial isto é é uma expressão do tipo que aparece na definição da pressão ok esta informação é importante ok portanto são os primeiros resultados preliminares portanto a existência de Jacobiano e a propriedade de Gibbs vamos agora até aqui eu não precisei que as pré-órbitas fossem densas agora eu vou assumir que as pré-órbitas são densas e com essa informação extra eu consigo provar que este é o único autovalor real era o que eu tinha definido como o objetivo ok portanto eu vou dar uma ideia da prova desta proposição e começo com este lema que é nestas condições e aqui é importante termos aqui o suporte da medida de referência é a variedade toda aqui é importante as pré-órbitas serem densas ok na verdade a gente não precisa exatamente isto daqui a pouco eu digo exatamente o que é que a gente precisa mas aquilo que a gente precisa enfim só conseguimos garantir passando por aqui com aquela hipótese que é uma hipótese bastante razoável portanto também não é uma questão para perder muito tempo com isso portanto vou dar uma ideia muito rápida sobre porque isto é verdade bom tomamos um aberto qualquer quero ver que a medida dele é positiva bom nós temos isto aqui por causa das pré-órbitas serem densas aqui é importante estarmos no asterisco depois vou usar o jacobiano não é mas o jacobiano enfim não é para qualquer conjunto é para conjunto onde a dinâmica seja injetiva as potências portanto eu vou-lhe compor de maneira que tenhamos a injetividade e depois posso usar a forma do jacobiano bom temos estas coisas aqui não é difícil ver e portanto eu ali posso substituir portanto eu vou-me livrar do integral substituindo ali a parte que depende do x que é só ali pelo supremo naquelas vizinhanças e portanto o que importa é que isto é positivo e se aquilo é positivo significa que em algum daqueles V e K o new tem que ser positivo e portanto no U também porque eles estão contidos no U e é só o que a gente quer eu tomei qualquer aberto e eu provei que o new deal é positivo então qualquer aberto tem medida positiva e portanto o suporte é a variedade toda ok é uma continha simples é a continha standard também mas só para ficar claro que essa hipótese asterisco em particular começa entrando aqui já é e digamos que entra só aqui mas vai garantir algo que é importante para o que a gente quer vamos então à prova da proposição portanto a proposição é provar que este que é o tal objetivo este primeiro objetivo é que este é o único autovalor real é bom nós temos isto porque bom este é o conjunto dos pontos que tem expansão na uniforme eu fixo um N qualquer eu sei que quase todos os pontos agora todos os pontos no sigma eles têm infinitos tempos hiperbólicos ok portanto reparem que este é o conjunto dos pontos que tem tempos hiperbólicos no tempo N qualquer N que eu fixe os pontos aqui em algum momento vão ter um tempo hiperbólico maior que este ano que eu fixei e por nós vamos ter esta inclusão depois daqueles resultados o lema de cobertura de Besikovic diz-nos que nós podemos extrair uma subcobertura com um número finito na verdade a dimensão da variedade de sobreposições vocês podem dizer ah mas aqui são pré-bolas e o lema é para bolas verdadeiras bolas a gente pode fazer isso nas imagens e as imagens são verdadeiras bolas e trazer a informação cá para trás podemos aplicar o lema de Besikovic então agora podemos aplicar a propriedade de Gibbs reparem que isto tem tudo a ver com a propriedade de Gibbs porque a propriedade de Gibbs diz que isto é da ordem da bola e vai na direção certa aqui eu estou tomando eu quero ver aquele M que eu não me atrevo a dizer toda a expressão é zero para um gama maior que o log de lambda porque eu vou tomar o ínfimo sobre todos os gamas em que é zero e eu sei que a pressão vai ser menor ou igual que esse ínfimo ok? portanto esta é uma conta natural para isso e portanto eu vou usar aqui este C não é bem o C lá da propriedade de Gibbs mas é quase porque a propriedade de Gibbs é a medida da bola sobre isto aqui fica entre um 100 e um C menos 1 eu inverto e também tenho o mesmo enquadramento e depois eu sei é que esta expressão aqui é menor ou igual que aquele C que eu tenho vezes a medida da bola e portanto é isso é por isso que este C aqui agora depende do epsilon porque lá vem em conta também a medida da bola e portanto eu tenho eu vou usando esta propriedade de Gibbs eu posso passar para este tipo de coisa na verdade aqui eu somo e subtraio o logaritmo de lambda porque a conta da propriedade de Gibbs é com o logaritmo de lambda e depois o que me sobra aqui é esta diferença e agora se isto acontecer bom isto é menor ou igual que isto é uma série exponencial uma soma exponencial e se isto acontecer quando o N vai para infinito isto vai para zero e portanto significa que naquelas quantidades que a gente tem para avaliar a pressão naqueles M não sei quantos com muitos índices nós estamos em zero portanto a pressão ainda tem que ficar mais para a esquerda ok? é ir direto a pressão de pressão não é das coisas mais agradáveis mas é uma aplicação quase direta da propriedade de Gibbs à definição de pressão portanto tomamos o limite quando o N vai para infinito e isto vai para zero está aqui a expressão M, F, I no conjunto sigma não sei quantos dá zero portanto se isso acontece significa que a pressão é menor ou igual que o logaritmo de lambda bom nós queremos é ver que é igual mas temos isto o logaritmo de lambda reparem ele é um alto valor do dual o dual não tem um espectro maior que o operador está de geral de análise funcional portanto o raio espectral dele é limitado pelo raio espectral do operador não dual e portanto temos isto é o raio espectral do operador não dual e isto aqui o resultado da venência com o Marcel é igual a esta pressão e pelo facto da pressão ser do observável ser hiperbólico a pressão do observável coincide com a pressão relativa a este conjunto que nós acabamos de ver que é menor ou igual que o logaritmo de lambda bom e voltamos a enquadrar pelo mesmo portanto coincide é o que a gente quer certo? e aqui a tal observação nós na verdade rapaz nós precisamos do suporte do suporte ser M para garantir que os pontos em sigma estavam porque a propriedade de Gibbs ela diz duas coisas em tempos hiperbólicos e para pontos no suporte da medida e portanto eu preciso garantir que os pontos em sigma que são os que têm tempos hiperbólicos eles estão no suporte da medida uma maneira de garantir isso é se o suporte for tudo ok? mas a gente não precisa de suporte tudo só precisa no fundo é de garantir isto enfim a maneira que a gente arranjou foi pondo essa propriedade topológica que garante que o suporte é tudo bom portanto temos a continuidade da pressão topológica nós não queremos só isso nós queremos a continuidade dos estados de equilíbrio vamos agora para isso bom agora na verdade a gente vai ver algum tipo de continuidade dos operadores de transferência e depois garantir aquilo que a gente quer eu vou considerar a norma C portanto aqui é onde vivem os potenciais no espaço C alfa de M eu considero aquilo não é uma norma é seminorma do holder somada com a norma C0 dá uma norma norma usual no espaço C alfa bom como estamos a considerar F na verdade F é mais do que holder é C1 este espaço vai ser preservado pelo operador de transferência isto é clássico eu vou considerar agora este o B é para B de bound é o espaço das transformações lineares limitadas deste espaço em ele mesmo só que com uma subtileza é deste espaço em ele mesmo mas não com a mesma norma dos dois lados eu vou tomar a norma alfa no espaço de partida que é a norma melhor mais forte e uma norma zero não tão boa no espaço de chegada eu vou definir esta transformação que associa a cada par a nossa família o operador de transferência e eu vou ter este primeiro lema esta transformação é contínua reparem tem esta subtileza no espaço de chegada a norma é esta perdão no espaço de chegada é aquela no espaço de partida é esta e assim eu consigo provar isto se puserse a zero nos dois eu não consigo tivemos que fazer isso aí portanto a prova vai ser standard vamos considerar uma sequência convergindo aqui há umas considerações tem o número que é o grau da transformação são diferentes locais portanto é o grau da transformação de pré-imagens o grau é preservado se as transformações estiverem muito próximas o grau é uma função discreta vão ter o mesmo grau portanto vão ter pré-imagens também próximas tudo isso funciona bem mais do que isso as dinâmicas estiverem a convergir as pré-imagens também estão a convergir umas para as outras de uma maneira de associá-las e portanto eu vou agora querer ver portanto eu quero ver que estes operadores estão próximos com operadores do espaço de Cα em Cα mas com as normas especiais portanto Cα na partida e 0 na chegada portanto o que eu vou isto é a definição de norma agora aqui a norma da diferença é o supremo na bola unitária do espaço de partida ok bom eu escrevo aqui a expressão dos operadores e tal desigualdade triangular não sei quantos e eu chego eu pus aqui a vermelha só para ficar claro o que é que porque é que é importante eu ter aqui uma norma mais fina do que a C0 é que se eu tivesse C0 eu não conseguia fazer nada aqui porque o que eu preciso fazer é claro que se eu fixar uma Φ isto aqui está indo para 0 quando o n vai para infinito porque o y e n está indo para o yi mas eu preciso fazer isto uniformemente sobre todas as Φs na bola unitária e se for só com a C0 não consigo dizer que isto está uniformemente indo para 0 agora se for com a Cα eu consigo porque aqui eu posso dizer que isto é menor ou igual que a constante Lipschitz da Φ perdão de holder da Φ vezes a distância destes aqui que estão indo para 0 portanto é por isso que eu pus ali a vermelho só para ficar claro que foi importante essa subtilência na verdade a gente não precisa de tanto mas pronto este lema também é interessante em si ok portanto temos a prova do lema e a pressão portanto o próximo resultado é que a pressão eu há pouco disse que provamos que a pressão não nós provamos é que o alto valor o alto valor do operador é o único perdão o raio espectral do operador é o único alto valor do do α foi isso que nós provamos isso vai ser importante para provar para provar aqui que a pressão topológica varia continuamente mas mais uma vez tomamos uma sequência de elementos não é? no espaço da gasta da estrela eu vou simplificar a notação vou chamar λ n λ n seria na notação anterior λ fn fn simplifico e depois o λ para o limite também chamam λ ou respectivo nós sabemos isto aquela propriedade de enquadramento e agora se como este cara este par está convergindo para aqui não é difícil vocês deduzirem que no limite o eu vou ter um enquadramento desta sequência entre o grau da dinâmica limite ínfimo da potencial limite e a mesma coisa daquele lado e portanto no fundo a sequência vai ficar enquadrada entre esses valores e a gente chega à conclusão que vai ter alguma subsequência convergente que eu vou chamar de λ bar bom eu quero provar esta sequência exponenciais da pressão está a convergir para um λ bar que eu não sei se é mas eu quero ver que é exponencial da pressão também se vocês quiserem o logaritmo do λ n convergir para o logaritmo do λ eu quero ver que é exponencial da pressão para ver isso como eu sei que tem um único alto valor real basta-me ver que este λ bar onde é que ele está este aqui é um alto valor deste operador se ele é o único ele vai coincidir com aquele que é o que eu quero que é este aqui ok vamos lá ver que é um alto valor daquele operador portanto é este o nosso objetivo tomando subsequências eu posso garantir que o λ n converge para o λ bar e as medidas de referência cada λ n tem uma medida de referência converge porque a apologia fraca estrela tem qualquer sequência tem subsequência convergente para uma certa medida new bom nós vamos ver isto é isto que nós queremos vamos ver que é um alto valor e aquele new vai ser o candidato à alta medida como o cα é denso em c0 é suficiente ver que isto acontece para os elementos do cα ok temos um conjunto denso necessariamente depois vai ter que ser satisfeito o operador é contínuo por todos os elementos em c0 bom, nós temos isto agora vou pôr aqui uma cadeia de coisas isto é a definição a definição do operador dual que eu lembrei lá atrás agora isto aqui é que aquela função gama lá atrás reparem que isto aqui é na norma c0 na norma c0 nas imagens isto aqui o limite disto é isto foi o que nós vimos na proposição lá atrás e isto agora é o que bom, a new a new é um elemento do dual do c0 portanto sendo um elemento do dual é contínuo portanto no fundo eu posso passar o limite para fora depois aqui na verdade tem um erro aqui é nian depois eu posso ah não desculpem desculpem não, não ali era que a new era contínua agora não tem erro agora que eu dou mais um passo eu podia fazer logo os dois enfim dizer que a new n aquilo está acontecendo portanto eu posso pôr aqui new n também e depois por definição isto volta a ser é o mesmo passo que eu usei aqui no começo por definição isto volta a ser isto bom, mas este aqui é o lambda n vezes new n de tal e portanto sai o que a gente quer é que o limite do lambda n é o lambda barra e do new n é o new e portanto está isto e portanto isto é igual a isto e portanto acabamos de provar isto para a ser alfa e portanto temos também para a ser 0 uma vez que é denso bom, portanto acabamos de ver que a pressão topológica naquela família hc estrela varia continuamente com o par dinâmica potencial nós queremos agora é ver o estado de equilíbrio que é único naquela família também varia continuamente mas vai mais uma vez considerar uma sequência de elementos aqui falta a estrela falta a estrela aqui portanto consideramos agora o estado de equilíbrio de equilíbrio portanto tem que ser único tem que ser no estrela o estado de equilíbrio associado àquele consideramos mi zero um ponto de acumulação fraco daqueles estados de equilíbrio que existe e queremos ver para provar o nosso teorema principal o que é que a gente tem como objetivo agora é ver que a mi zero é um estado de equilíbrio para a dinâmica ou par limite então é este o nosso próximo objetivo é o próximo e é o último então vai ter uns subpassos para provar a primeira coisa a primeira coisa que temos a fazer é ver que a medida é invariante porque por definição o estado de equilíbrio é uma medida invariante ela resulta isto não é um facto geral está aqui a conta mas enfim vocês já devem saber se tivermos dinâmicas contínuas o limite de medidas invariantes o limite fraco acaba por ser também uma medida invariante para a dinâmica limite nós queremos agora ver o princípio variacional que para esta mi zero nós temos o princípio variacional que é para ele ser o estado de equilíbrio que é o único bom nós sabemos o seguinte vamos fazer o ponto da situação sabemos que a pressão é o limite das pressões porquê? porque já vimos foi aquele teorema anterior que isto acontece há continuidade da pressão topológica agora este mi n é o estado de equilíbrio desta aqui ah se é o estado de equilíbrio significa que a pressão topológica coincide é uma medida que realiza o supremo coincide com a entropia mais o integral portanto é o teorema do Walters mais o facto de que a mi n é um estado de equilíbrio ok? bom e agora eu uso o facto de que isto está convergindo na topologia fraca estrela para aqui isto está convergindo para aqui na topologia c zero e portanto tenho isto mas eu posso dizer que este limite é só um dos limites uma vez que eu sei que este existe é bom qual é o objetivo final? bom o objetivo final é provar que isto converge para isto mas na verdade basta esta desigualdade pensem bem não passa da pressão ok? basta ver que isto acontece porque se isto acontecer significa que posso pôr isto aqui menor ou igual e portanto a pressão topológica é menor ou igual que a entropia desta aqui mas o integral desta aqui não pode ser menor porque é o teorema do Walters portanto vai coincidir portanto este é o nosso objetivo final bom portanto reparem nós queremos nós sabemos qualquer coisa nós temos uma sequência convergida depois de fraca estrela para esta se as dinâmicas estivessem paradas se fosse a mesma F isto irá a semicontinuidade superior da entropia mas aqui é um tipo de semicontinuidade superior da entropia mas com uma variação é que as dinâmicas também estão a mexer o F e N está a convergir para a F mas vai acontecer também esta desigualdade para isso nós vamos precisar de enfim usar alguma variação do teorema de Kolmogorov-Sinai partições geradoras nós temos a partição temos os refinamentos e eu vou usar a notação PN de X portanto é o elemento daqueles refinamentos aquela sequência de refinamentos é o átomo que contém o ponto X dessa partição nós temos esta obviamente são uma sequência cada uma refina ou anterior portanto temos esta inclusão dos átomos a partição uma partição uma partição com entropia finita tal que para quase todos X os diâmetros destes átomos está aí para zero diz-se uma partição geradora isto tem a ver com o teorema de Kolmogorov-Sinai e há um lema do Vitor Araújo um dos papers dele que diz que é uma aplicação do teorema de Kolmogorov-Sinai que se tivermos uma miúena que é o que nós temos se tivermos uma partição geradora ela tem que ser partição geradora para todas as dinâmicas em miú portanto a partição geradora tem a ver também com a medida tal que bom na medida limite o bordo da partição é zero isto do bordo da partição é uma condição que tem a ver com o seguinte não é verdade que na tipologia fraca estrela uma sequência é a convergir para uma certa medida a medida pela sequência de qualquer boreliano seja o limite quer dizer a medida a medida de um conjunto na medida limite seja o limite das medidas isso não é verdade em geral mas se os conjuntos tiverem bordo com a medida nula aí já é verdade portanto é um facto sobre a convergência fraca e é por isso que a gente precisa desta condição esta condição não é problema nenhum já vão ver então essencialmente temos aquilo que queremos é que dá-nos aquilo que a gente quer portanto nós no fundo o que é que a gente precisa essencialmente é arranjar partições que sejam partições geradoras para todas as dinâmicas e com esta operação adicional que não é difícil vai depender essencialmente do diâmetro da partição portanto a gente mexendo um pouquinho aqui no diâmetro para muitos diâmetros o bordo tem que ter medida nula afinal na verdade no máximo a quantidade inumerável pode não ter medida nula bom reparem nós temos esta propriedade nós queremos que o diâmetro vá para zero nós encontramos para cada x uma subsequência onde o diâmetro está aí para zero está feito por causa do enquadramento e vai ser isso que a gente vai fazer bom vamos fazer o que? vamos considerar aquele delta 1 do meu dilema com o Marcelo e o Cristian é o delta 1 que é essencialmente o delta 1 que imagem das bolas dinâmicas ele vai ter a propriedade nos tempos hiperbólicos contrair uniformemente para trás é um delta 1 muito bom então vamos considerar esse delta 1 e considerarmos uma partição com o diâmetro menor que esse delta 1 a gente sabe que se estiver com uma bola hiperbólica uma bola que é o que a gente costuma chamar uma bola hiperbólica mas agora é uma bola dinâmica em tempo hiperbólico ela vai a imagem dela vai ser naquele tempo hiperbólico vai ser um conjunto delta 1 na verdade aqui talvez eu precisasse de delta 1 sobre 2 que é para o diâmetro depois ser menor que delta 1 ok aqui toma delta 1 sobre 2 e eu posso tomar essa partição portanto eu tomo uma partição finita qualquer com um diâmetro menor que delta 1 sobre 2 e com o bordo medida nula reparem que se fosse o bordo para todas elas talvez a gente pudesse fazer a conta mas aqui é só na medida limite portanto se o bordo eu tomo uma partição finita com o diâmetro se não for o bom a gente mexe um pouquinho o bordo de cada uma delas e consegue fazer isso como quase todos os pontos como todos os pontos em sigma têm infinitos tempos hiperbólicos nós garantimos que quando estamos a fazer x que estão neste conjunto que ainda a gente tem que fazer as partições nós temos isto aqui e portanto termina bom termina quase eu disse alguma coisa que não vos convencido que é verdade talvez não tenham pensado no problema é que precisamos disto mas felizmente temos é que a partição é em relação à medida é em relação a quase todo ponto para a medida se este conjunto se ele não fosse quase tudo em relação à medida teríamos um problema mas felizmente para medidas estacionárias neste conjunto aqui falta a estrela mais uma vez esqueci da estrela esse conjunto é quase tudo portanto uma partição neste conjunto é suficiente ok? e portanto isto termina a nossa prova são os os dois não usei coisas outras coisas mas as grandes referências para isto são trabalho prévio já publicado e este aqui acaba de ser aceito no Ergodic Theory meu com a Jacqueline e a Vanessa ok muito obrigado o Henrique não tem? dúzias ah sim você falou que aquela medida de referência que aparece como alto valor é absolutamente contínua com o estado de equilíbrio? não, não o estado de equilíbrio é que é absolutamente contínuo com respeito à medida de referência sim mas não tem uma forma a forma que ela flutante contínua não tem uma densidade bom, tem uma densidade no espaço das funções holder bom, eu não sei não não sei não sei eu ia falar que era uma função holder nas uniformes expansoras é uma função holder aqui não sei eu sei é que os estados de equilíbrio são absolutamente contínuos não sei como é a densidade qual a regularidade não sei bom, talvez em alguns exemplos a gente consiga dizer mais nos exemplos é holder mas pelo menos sobre algumas condições seja holder o Henrique disse para a diferença de superfície e com potencial zero no caso da entropia positiva a medida de equilíbrio é hiperbólica talvez dê para repetir dê para que? repetir talvez os tempos hiperbólicos seriam nas direções estáveis e estáveis bom, mas ele está falando agora de difios é isso é outra conversa é uma conversa bastante mais complicada tudo isto é para endomorfismos transformações não invertidas na teoria clássica é como se estivéssemos aqui falando das transformações expansoras e o que ele está falando agora é de axioma A por exemplo sim difio local é para não ter a complicação dos pontos críticos mas qual seria a dificuldade? a dificuldade está logo na medida de referência porque ela tem que viver nas variedades instáveis por exemplo para a continuidade da SRB tenho que é um caso particular na quadrática para difio hiperbólico sabe se o resultado também se existe ou seja se tiveram a família dos difios hiperbólicos eu acredito que sim ela também é única eu acredito que vai variar continuamente é mas é o bom é mas a variação contínua não foi estudada enfim teria que se fazer alguma coisa para garantir a continuidade até pequena fraca estrela enfim acredito que sim piamente assim como eu anunciei aqui é que nós estamos aqui num contexto dentro do homofismo assim como eu anunciei aqui como corolário a continuidade no caso clássico das expansoras só por isso não valia a pena estar a fazer este trabalho não é mas pronto agora sai como um corolário apesar de não estar eu pelo menos não conhecia nenhum resultado nenhuma referência a esse resultado na literatura dizendo que se tivermos uma família de transformações uniformemente expansoras o estado de equilíbrio varia continuamente eu não conhecia agora passando para os sistemas invertidos agora hiperbólicos no sentido clássico acredito sim também mas será que se fazer alguma coisa no caso uniformemente expansora acredito que sim até talvez saiba como fazer porque a medida do caso invertível há um quociente pelas variedades estáveis há levantamento há uma fórmula até do Bowen eu acho que analisando isso já tem trabalhos onde analiso isso por exemplo para o Enon acredito que seja muito mais simples neste caso e portanto acredito que sim dá para provar que sim agora mais em geral não sei nem como construir os resultados de equilíbrio não creio que haja muitos resultados há alguns resultados do Climenaga com o Fischer e o Thompson para algumas classes de sistemas parcialmente hiperbólicas tipo exemplos de Manier Bonativiana essas coisas assim mas é que eu conheço assim não conheço nenhum resultado geral por exemplo acredito que possa vir a existir tipo o resultado do Marcel com a Vanessa mas conheço são resultados parciais só a resposta eu não sou um grande especialista de emoção estou entrando agora o grande especialista é Jacolino estou entrando neste assunto com este artigo pode ser para mandar um abraço não abraço Henrique ok muito obrigado aplausos Obrigada.